Destino que a CrisTour vai levar hoje você, um paraíso no norte do país. Vamos conhecer os Lençóis Maranhenses? As areias brancas e finas marcam o paradisíaco caminho percorrido pelos visitantes em meio ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. As lagoas de água doce entre as dunas formam um cenário único em todo o mundo e é impossível não se emocionar ao chegar no topo da paisagem e ver a imensidão dos Lençóis Maranhenses. O bom é que a cada nova porção de água entre as dunas, a sensação é totalmente diferente, o verdadeiro paraíso. Os Lençóis Maranhenses se localizam a 250 quilômetros da cidade de São Luís. Atraem turistas do mundo inteiro em busca desse fenômeno. A melhor época para você visitar os Lençóis é de junho a agosto, quando as chuvas cessam e as lagoas estão cheias. E você pode curtir um verdadeiro mergulho pelas águas doces. E para quem quiser esticar um pouco a viagem, pode ir até São Luís e curtir a capital maranhense. Quer conhecer esse destino inesquecível? A Cristur leva você! Solicite seu orçamento pelo Facebook, Instagram ou WhatsApp. e até o próximo debate!